Cidadãos da área digital, bem-vindos. Primeiramente, muito obrigado aos novos inscritos, e se você ainda não faz parte dos revolucionários, inscreva-se, bugue like e vamos para o vídeo. Bom pessoal, eu estava aqui fazendo uma pesquisa, lendo alguns artigos, para ter uma base de um roteiro para os próximos vídeos. Eu me deparei com uma pessoa negra, numa rede social, que a mesma disse o seguinte, Tenho orgulho de ser negra, graças a Deus, eu sou negra. Bom, até aí tudo bem. Logo abaixo tinha um comentário de um branco, que dizia Tenho orgulho de ser branco, graças a Deus, eu sou branco. A pessoa negra chamou o branco de racista. E eu fiquei tipo, what the fuck? Que porra é essa? Como assim? Quer dizer que uma pessoa branca não pode ter orgulho da sua cor. Não foi Deus quem o criou? Então, não foi graças a Deus que ele é branco? Ok, então, eu decidi fazer um vídeo sobre racismo. Não sei se todo mundo viu, mas circulou pela internet um vídeo do Morgan Freeman falando sobre racismo. Ou melhor, falando em não falar sobre racismo. Mesmo que muita gente tenha concordado com ele, resolveram espalhar o vídeo por todos os cantos da internet. Ou seja, eles concordaram em não falar sobre racismo falando sobre o racismo. É meio irônico isso. Vi e li muitas pessoas discordando e muitas concordando. E por incrível que pareça, a maioria possuía bons argumentos para ambos os lados. Tentarei ser o mais amplo possível e objetivo ao mesmo tempo possível. Eu vou colocar o vídeo para vocês. Aí vocês assistam o vídeo e depois eu vou comentar sobre o vídeo. Assistam o vídeo. O mês do Black History Month, você achou ridícula? Por que? Você vai relegar minha história para o mês? O que você vai fazer com o seu? Qual mês é o meu Black History Month? Bom, vamos, diga-me. Eu sou judeu. Ok, qual mês é o meu História de judeu? Não há nenhum. Oh, por que não? Você quer um? Não, não, eu também não. Eu não quero um mês do Black History Month. O Black History é a história americana. Como vamos sair do racismo e parar de falar? Eu vou parar de chamar você um homem branco. E vou pedir para você parar de chamar eu um homem branco. Eu conheço você como Mike Wallace, você conhece eu como Morgan Freeman. Agora que vocês com certeza já viu o vídeo, podemos falar sobre ele. Freeman começa repudiando o mês da consciência negra. Que aqui no Brasil seria o nosso dia nacional da consciência negra. De acordo com ele, os Estados Unidos não precisam de um mês para destacar os negros. Porque os negros já são os Estados Unidos. A história do país já está na alma disso. Não há como falar disso tudo em um só mês. Bom, isso é óbvio. Se você pensar que o dia da consciência negra é o único dia que devemos lembrar dos negros, então sim, é um dia inútil. Mas penso diferente. Assim como o dia de várias coisas, como o dia de Tiradentes, o dia da consciência negra não é um dia para você diferenciar negros de brancos. Mas sim para você entender e conhecer mais a história e da luta que os negros passaram para chegarem até aqui. Sim, eles tiveram que lutar e muitos morreram para terem os mesmos direitos que os brancos. E não me venham com essa merda de Ah, por que não existe um dia da consciência branca? Minha resposta é simples. O dia que o branco for minoria e tiver que se unir para conseguir sobreviver em uma sociedade na qual o negro toma conta, então poderemos falar sobre isso. Tá, vamos seguir para a parte mais interessante do vídeo. Muita gente entendeu o que o ator quis dizer para não falarmos sobre o racismo, no sentido de esquecer isso. Deixar para lá. Eu discordo, para mim, Freeman apenas afirmou que a solução para o racismo é pararmos de ver as pessoas como negras e brancas e passarmos a vê-las como pessoas sem distinção de cor. Antes de mais nada, gostaria de deixar claro que na minha opinião, chamar alguém de branco ou negro não é problema algum, não é racismo. As pessoas são diferentes e de cores diferentes sim. Se eu precisar, por algum motivo que seja, descrever alguém, eu vou dizer que ele é branco ou é negro ou é roxo ou é rosa. O problema é que as pessoas costumam carregar certas conotações junto com as cores e é aí que mora o perigo. Se eu deixar de contratar alguém para a minha empresa por ele ser de tal cor, é racismo. Se eu ligar a sua cor a um defeito ou a atitude sua, é racismo. E assim vai. Morgan Freeman não está errado de maneira alguma. Afinal, se pararmos de distinguir as pessoas como negras e brancas, não teremos mais racismo, porque não teremos mais raças, entre aspas. Entretanto, a questão é gigantesca para uma resposta tão ingênua. Dizer que a solução para o racismo é parar de distinguir as pessoas como negras e brancas é o mesmo que dizer que a solução para controlar a violência é pararmos de bater um no outro. É óbvio, isso não é uma solução para nada. Se tudo fosse assim tão simples, não haveria mais problemas no mundo. Eu não estou criticando Morgan Freeman. Ele deu sua resposta ali na hora em um programa de TV. Não há como fazer toda uma reflexão sobre o assunto. Mas estranhei demais quem o tratou como gênio da humanidade por essa resposta. Então quer dizer que você sabe a solução para o racismo? Não. É uma questão muito grande para apenas uma resposta. Só sei que o racismo não pode ser ignorado. Achar que o racismo acabou ou que não exista é o pior. Já dizia o Gabriel Pensador, o racismo é burrice. Mas o burro não é o racista. É o que pensa que o racismo não existe. Acredito que tudo comece com a educação e a melhoria do judiciário. Afinal, se as nossas leis e as que o julgam são diferentes para os negros, e brancos, então é impossível acabar com o racismo. Bem pessoal, gostaria que todos entendessem que esse é um vídeo com muita opinião pessoal. E assim sendo, quanto mais gente comentar, melhor. Entretanto, a minha opinião não é mais importante que a sua e vice-versa. Mantenha o respeito nos comentários e vamos fazer um debate da hora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para mais vídeos revolucionários. Você se inscrever no canal me motiva muito a fazer conteúdo. Então, clica no botão gostei. Até o próximo vídeo. Eu fui. Bye.